Olha o pau que dá cavaco chegando aí, mozada Chica, manica, filha do velho vatico Morena retaca dessas defeito de mundo Mandou dizer que quer bater um papo comigo Eu que conheço o artigo, me deu um cricolo Tomei um banho, rejeito e meias veneno Vou mostrar pra esta morena que tem mais força no taco Tomei um banho, rejeito e meias veneno Vou mostrar pra esta morena que tem mais força no taco Me vou de pico, vira, mico e a macaque Eu vou mostrar pra esta morena que valeu o pau que dá cavaco Me vou de pico, vira, mico e a macaque Eu vou mostrar pra esta loirinha que valeu o pau que dá cavaco Vamos lá, compadre, velho Agarrei ela e saí no saracote, eu fui amalada Me apertando, rocando o que nem tatua Eu agarrado, montei, ruzindo o dedo Fiquei sem banhada, gente, não peço dessa gerua Me pôr nervosa e ferdeu a chicorateira Me deu uma tremedeira, eu chamei a chicana boa Me pôr nervosa e ferdeu a chicorateira Me deu uma tremedeira, eu chamei a chicana boa Eu vou de pico, vira, mico e a macaque Eu vou mostrar pra essa morena qual é o pau que dá cavaco Eu vou de pico, vira, mico e a macaque Eu vou mostrar pra essa loirinha que valeu o pau que dá cavaco Mas não é verdade Chega comigo, gaúcho velho Os filhas contam anjos, os dois amarrotados E o tarequinho domado amanheceu bem delgadinho Perdi o rabicho e me arrebentou a barrigueira E o bichinho bagaceiro acordou de madrugadinha Pois a daninha é quando a chica ceboleia Me mordem das orelhas, geladeira, ela na minha Pois a daninha é quando a chica ceboleia Me mordem das orelhas, geladeira, ela na minha Me pôr nervosa e ferdeu a macaque Eu vou mostrar pra chica velha qual é o pau que dá cavaco Me pôr nervosa e ferdeu a macaque Eu vou mostrar pra chica velha Qual é o pau que dá cavaco Pica que bica essa negrinha na janela Pensou dela tão carente de beijinho Pica que bica essa negrinha na janela Pensou dela tão carente de beijinho Já tô cansado de encarar essas gringas feias Chega de mãe e também de viver sozinho Já tô cansado de encarar essas gringas feias Chega de farra e também de viver sozinho Tira a remela pra poder ficar bonito Não tô mais grito pra poder te conquistar Tira a remela pra poder ficar bonito Não tô mais grito pra poder te conquistar Sei que tu gosta de um cafungo nas orelhas Que nem ovelha quando tá patrocriado Sei que tu gosta de um cafungo nas orelhas Que nem ovelha quando tá patrocriado E telefandango por esse Brasil afora Valdir passa ao vivo E desfolei a minha boca em serenata O nega ingrata faz favor de me ouvir E desfolei a minha boca em serenata O nega ingrata faz favor de me ouvir Bota o perfume e nos olhos faça um brilho E cinco filhos ainda tem que ver farinha Bota o perfume e nos olhos faça um brilho E cinco filhos ainda tem que ver farinha Mas que tal? Ei, rindo demais E até comprei um escapulário pra rezar Caso o pai aí nós não possa ficar junto E até comprei um escapulário pra rezar Caso o pai aí nós não possa ficar junto Se isso acontece é mata-nos do do tendel E lá no céu vai ter casório de defunto Se isso acontece é mata-nos do do tendel E lá no céu vai ter casório de defunto Fica que fica essa negrinha na janela Que tudo acontece é et possível Se isso acontece é好quíssimo Que tudo acontece é bom Que tudo acontece é bom Que tudo acontece é bom E aí